Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente para aprofitarmos do csgol.net, uhuuu, vamos que vamos velho, vamos profitar pra caramba hoje Palhacinho, ei palhacinho, vai ter profite hoje? Vai ter profite hoje, hoje é o dia do profite Ó mano, se o palhaço dançar, por que vai ter profite? Ele não tá dançando mais não velho Então não vai ter profite não, Palhacinho? Não Então vamos lá, estamos com mil dólares aqui no csgol.net pra tentar alguma coisa excelente Lembrando, se você quiser entrar no csgol.net, o link tá aí na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda E utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom Saulo no csgol.net ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$4.600 Pra você participar é só usar o cupom Saulo no csgol.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar o sorteio Já sei, vamos abrir 10 caixas Saulo pra já começar no Profit, irmão 10 caixinhas Saulo pra começar no Profitaço Ai meu Deus do céu, tomara que uma faca Opa, 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 opa Veio uma Bloodsport, velho R$55 Veio a Alpe Headline também Mas não deu muito bom Vamos fazer um contrato com essas skins Vamos fazer um contratinho com elas R$136 no contrato Veio uma USP de R$65 Ai meu Deus, mano, essa USP de R$65 tem que virar pelo menos uma faca de R$200, mano Parou, 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 parou Merda, tá Já perdemos R$200, velho Esse dinheiro eu consigo abrir 3 caixas de faca É isso que eu vou fazer, irmãos Seja que Deus quiser Tô querendo uma facinha top nova, velho Tô querendo uma facinha top nova Bugou a animação Ó, veio uma Carambite Opa E veio uma Gutilore Uhul Carambite R$546 Guti Knife Lore R$152 E Shadow Dagger R$97 Vamos vender essa Shadow E vamos vender essa Guti Vamos guardar essa Carambite E vamos abrir mais uma caixa de faca Mano, a Carambite foi muito boa A Carambite foi realmente muito boa Tomara que venha alguma faca sensacional Para na Flip, para na Flip, para na Flip Merda Vamos vender essa Guti Vamos abrir no modo rápido Flip Free Hand Vamos tentar fazer essa Flip Free Hand Virar uma M9 Free Hand Vem, Deus Não quero nem ver, velho Não vou ver, não vou ver Ah Deu bom Uhul Deu bom, velho R$400 É isso, é isso, é isso Mano, vamos tentar Com R$30 Ganhar mais uma faca Sei lá, pode ser a faca mais Badaraz do site, velho É, não veio não Não veio faca não Qual a chance de fazer 4 dólares e virar uma faca, mano É, deu F, deu F Tá, mano Temos aqui, neste exato momento R$940 Eu vou fazer uma loucura Uma loucura total, velho Vendi a M9 que a gente ganhou Eu não devia fazer isso Mas, porra, só tem 6 minutos de gruto Eu preciso fazer um vídeo mais completo Ai, criar conteúdo é foda Tá vendo? Mano, 3 caixas Zeus R$0,70, tá Mano, eu vou abrir 5 caixas Hyperknife Fé em Deus que vai vir pelo menos 3 facas, mano Nenhuma Nenhuma faca F M9 Marble Fade Ou eu saio com uma M9 Marble Fade Ou eu saio de mãos vazias Estou arriscando tudo por uma M9 Marble Fade Liz, foi Tá lá Tá lá, galera Carambit Black Lemonade virou uma M9 Marble Fade Já vamos pegar essa faquinha, papito Porém, a gente não teve que depositar mil dólares Por quê? Porque tem o cupom SALLO S-A-U-L-L-O Então nós depositamos mais ou menos 750 dólares Com cupom SALLO Pra ter aqueles mil de saldo Ou seja Profitamos mais ou menos 200 dólares Ganhando essa faca Quase que a gente ripa tudo Obrigado Deus por esse profite Uma nova notificação de troca 77HT8 Arroba Está aqui M9 Marmore Desbotado Ou seja, Marble Fade Factory New 5.300 reais Tá aqui no inventário de Menino Saulo Um novo item no inventário Que faca linda, velho Olha isso daqui Veio o float 0.04 Vamos ver ela dentro do jogo 5, 4, 3, 2, 1 Essa é a nova Uh, 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 uh Mano do céu Que faquinha mais linda Mano, eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa M9 Marble Fade nova do Saulinho Valeu a pena o risco CSGO.net fortaleceu essa faquinha pra nós Então sempre lembrando vocês Se for depositar no CSGO.net Deposite utilizando o cupom SAULO Pra ganhar 40% de bônus Então meus lindos É com a imagem dessa faca linda Maravilhosa Que eu vou indo nessa Obrigado pelo vídeo Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tamo junto, mens!